Que bom te ver por aqui novamente. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Tagliate Imóveis. Hoje estamos em Praia Seca, no condomínio Palm Beach, para mostrar para vocês uma casa de quatro quartos internos, sendo uma suíte, um externo, área gourmet com churrasqueira, piscina e muito mais. Disposto num bom terreno e detalhe, gente, esse condomínio tem lagoa privativa também. Então se você quer essa tranquilidade, esse conforto para a sua vida, junta a união com a natureza, fica até o final do vídeo que você vai conhecer em detalhes. Vamos lá! E para começar a altura aqui nessa casa, eu já te convido a dar uma olhada nessa fachada. É uma casa duplex, com um revestimento de piso por fora dela inteira, bastante avarandada, sacada em todos os quartos, realmente muito bacana. E é claro, com aquela presença e integração do verde na natureza. Então aqui na frente você já vê esse jardim frontal aqui, onde você pode dispor diversos tipos de paisagismo. Aqui já temos presente um maravilhoso coqueiro, né? Eu particularmente amo água de coco, se você gosta também vai aproveitar bastante. Temos aqui a entrada social por esse portão menor e ali a entrada de carro com o portão maior. Você já vê aqui na frente que é um espaço realmente bem amplo. E você tem todo esse acesso lá para os fundos da casa, aqui pela lateral também. Então antes de a gente conhecer por dentro, vamos dar uma voltinha por fora, para vocês verem em detalhes a amplitude do espaço. Os vizinhos aqui estão se divertindo na piscina, porque hoje está um dia muito quente. Então se escutarem alguma coisa, não reparem. Vindo aqui para o fim da casa, você já vê nessa parte de trás. Uma piscina, num espaço privativo, não fica lá para frente, não tem uma visão nítida de quem passa lá na frente. Então você tem um espaço muito aconchegante e gostoso aqui atrás. Num deck acima do nível do terreno, uma piscina de bom tamanho também, com certos desenhos curvilíneos aqui. E ela também tem iluminação noturna. Então você pode usar a piscina independente do horário. Temos aqui já uma adaptação para a entrada de idosos que têm, de repente, uma dificuldade com escada. Isso facilita e ajuda na acessibilidade. E aqui no canto, eu vou andando para cá para você ver a extensão e o tamanho desse espaço de terreno. Aqui no canto temos o chuveirão. Então, por todas as laterais aqui do terreno, tanto desse lado aqui quanto do lado de lá, a gente tem esse espaço de canteiro, de horta, onde eles fazem realmente uso. Ele tem alfacezinha nascendo. Então, assim, para quem gosta do plantio também, é uma casa que te oferece isso tudo. Aproveitando que a gente já está aqui do lado de fora e logo vamos lá para o interior, eu já te mostro aqui também esse amplo varandão gourmet, que é a varanda da churrasqueira em si, que está, sim, integrado com esse ambiente da piscina. Mostra para eles lá, Juliana, o espaço que a gente tem aqui. E, enfim, aqui vai ser o primeiro lugar no qual você vai me chamar para comer um churrasco com você de inauguração aqui da Casa Nova, tá bom? Aqui a gente tem um banheiro social externo para atender toda essa área de piscina, de churrasqueira, onde você vai fazer suas festas, convidar seus amigos e família. Aqui a gente tem um quarto externo, famoso quartinho de bagunça, que realmente está com a bagunça, então a gente não vai abrir, tá? Agora vamos dar uma volta aqui no terreno e vamos para o interior da casa. Enquanto a gente se encaminha para lá, eu já peço para você deixar sua curtida no vídeo, caso esteja gostando, que isso ajuda muito a Tagliate a entregar os vídeos a mais pessoas. E se você puder também se inscrever no canal para continuar acompanhando e recebendo as notificações, vai ser um prazer ter você aqui novamente. Lembrando que são dois vídeos por semana aqui no canal. E entrando agora aqui na casa, você já vai perceber a amplitude que essa sala tem. A Juliana vai andando agora lá para trás, que vocês vão ver que ela é tranquilamente dividida em dois ambientes. Temos aqui na área principal a parte da sala de jantar, que inclusive tem uma integração com a cozinha por ali. E toda essa área aqui de sala de estar, podendo dispor muitos móveis, muitos sofás. Como você vê aqui, nós temos sofá principal e três poltronas e ainda sobra muito espaço. Então realmente é uma casa com um tamanho interno muito bom que você pode compor da decoração que você mais preferir. Aqui a gente já tem um mini hall, onde a gente tem a passagem para a cozinha, que a gente vai daqui a pouco, o banheiro social e um quarto aqui no térreo, que é de fundamental importância. Porque a gente sabe que em casa de duplex, um quarto embaixo faz total diferença para receber aquela visita, que de repente não pode subir escadas, tem uma dificuldade. Ou mesmo você que vem morar e prefere ter o quarto aqui embaixo, você já tem aqui nessa casa, inclusive ao lado do banheiro. Inclusive esse quarto tem duas janelas, uma na frente e uma na lateral, tendo vista aqui para a lateral da entrada da garagem e também lá para os fundos, na parte da piscina. Então realmente é um quarto muito claro e muito arejado naturalmente. Agora, falando também aqui dessa parte do banheiro, Nós teremos aqui um banheiro social amplo, que pode ser tranquilamente convertido num banheiro reversível, para ter um acesso aqui para o quarto de baixo, transformando numa suíte. Vindo para cá, a gente já vê aqui a integração com a cozinha e o espaço da cozinha propriamente dito. Uma cozinha de bom tamanho, onde você vê a presença de duas geladeiras, fogão, uma mesa aqui no centro e armários grandes ainda. Ou seja, você pode expor planejados como quiser, porque a cozinha comporta bem. Essa cozinha tem a saída para uma varandinha aqui nos fundos, que dá para a área de lazer, né? Mas agora a gente vai lá para o segundo andar, porque aqui fora a gente já viu. Lembrando que, depois do tour pela casa, nós vamos dar um pulo na área de lazer do condomínio, para mostrar para você o quão lindo é, e também mostrar o ambiente da Lagoa Privativa. Aqui, antes da gente subir essas escadas, eu já te chamo a atenção para todo esse corrimão aqui de madeira maciça que nós temos, de boa qualidade, e uma escada inteiriça revestida em pedra verde batuba, aquela preta, né? Realmente muito bonito e com os frisos já antiaderentes. Para você que, de repente, tem uma preocupação de escorregar uma escada, aqui não precisa se preocupar. Chegando aqui no hall de cima, aqui nós temos três quartos, sendo uma suíte. O quarto, quarto lá embaixo, e o quinto seria aquele da área externa, que nós já mostramos, né? Então, aqui, nós temos a suíte principal, uma suíte de excelente tamanho. Nós vemos a presença de armário, cama de casal, um sofá, e para lá ainda tem muito espaço de sobra. Mostra para eles aqui. E eu até brinquei com a Juliana antes aqui, que esse aqui é um quarto com outro quarto dentro, porque vem dar uma olhada no tamanho desse banheiro. É realmente muito grande. É um banheiro projetado para ser colocado em uma banheira de hidromassagem. Tem estrutura, inclusive, para colocar aqui, tá? Então, realmente, não é um banheiro, é um quarto de banho, tá? E aqui, nós temos a sacada frontal desse quarto. Para vocês verem um pouco aqui do condomínio, das casas ao redor, para você ver que é um condomínio de altíssimo padrão, né? Tem realmente boas casas, uma vizinhança muito tranquila. E o dia de sol maravilhoso que a gente estava tendo já está fechando. O Araruama é assim. Vamos agora para o segundo quarto aqui de cima. Lembrando que esse é a única suíte aqui de cima. Os outros quartos também têm bom tamanho, mas não são tão grandes quanto a suíte principal. Esse quarto aqui, ele também tem parede dividida com o banheiro social que temos aqui em cima. Então, caso queira também fazer aquele mesmo esquema de suíte reversível, basta abrir aqui uma porta e deixar o banheiro funcionando com duas. Todos os quartos aqui de cima têm sacada, tendo dois deles aqui para trás. Tendo uma vista completa aqui, de toda a área de lazer. E agora, partindo para o terceiro quarto, você vê também que é um quarto de bom tamanho, tanto que ele tem uma cama de casal, uma beliche e uma televisão aqui com um móvel e ainda assim sobra espaço. E é claro que também tem essa sacada com a vista para os fundos que vocês acabaram de ver também no outro quarto. Para terminar aqui o tour interno da casa, eu vou te mostrar o banheiro social aqui de cima, que é importantíssimo ter, que é muitíssimo importante para não ter que depender de descer a escada para fazer o uso dele. Também temos um banheiro de excelente tamanho. Como dito anteriormente, nessa parede aqui da lateral direita, pode ser aberta uma porta para o acesso para o outro quarto aqui de cima, transformando em duas suítes em cima, mais um quarto e banheiro social. Agora, continuando o vídeo, porque a gente vai dar um pulinho na área de lazer do condomínio, que é a coisa mais linda. Então, fica com a gente até o final, que eu te garanto que você não vai se arrepender. Vamos lá! Pessoal, eu não conheci o condomínio. E eu estou assim, bobo, admirado, de ver esse ambiente. Cara, parece que você está em outro lugar. É muito agradável, é muito gostoso. E quando a gente fala de lagoa privativa, é privativa mesmo. Aqui a gente tem esse ambiente de banquinho, com a churrasqueira, mais paisagismo. Ali na frente tem um salão de festas. Mas, gente, é muito bonito. Olha a proximidade da natureza que isso aqui dá. Olha a vibe. Esses palmeirões gigantes aqui. Muito bacana. E agora que a lagoa está cada vez mais clara, olha que coisa linda. A gente já vai ali na lagoa, mas olha, deixa eu mostrar aqui a frente da área de lazer. Do salãozinho. Que condomínio gostoso. Estou surpreso de verdade com o que eu estou vendo aqui e vocês estão vendo juntos. Muito bacana mesmo. Tem uma academiazinha ao livre. E aqui a gente tem tipo um bosque. Muito bacana. E olha só, gente. A paz que esse ambiente traz. É uma orlinha realmente privativa, fechada, inclusive com um pedaço de lagoa fechado aqui na frente também, olha. Olha só, que delícia. Que tranquilidade. Que tranquilidade. Imagina só, você aqui com a sua família, com seus filhos batendo uma bolinha aqui, curtindo todo esse ambiente, poder pegar, sentar no banquinho e admirar uma vista dessa, de uma lagoa privativa aqui no condomínio Palm Beach, em Praia Seca. Um espaço entre a lagoa e o mar. Então, a menos de 5 minutos de carro, por exemplo, você está onde você quiser. Tanto lagoa, quanto mar, quanto o próprio centro de Praia Seca, onde tem todos os comércios. e pra Araruama, cerca de 15 a 20 minutinhos de carro, você já está lá também. pra você que gosta de fazer a sua caminhada, você vai ter aqui aonde caminhar. Vai ter essa ampla área verde de bosque. De vez em quando você vai ver uns fotógrafos assim, todo agachado, fazendo doideira. aqui, pertinho da lagoa. Olha lá, a proximidade que a gente está. E vamos aqui conhecer o ambiente da piscina do condomínio. Um balanço aqui embaixo dessa árvore enorme. Bacana. Então, temos aqui a área de piscina. Lá atrás, banheiros e sauna. Piscina adulta. Via infantil também. São três aqui ao todo. Logo depois, aqui temos também uma quadra poliesportiva completa, novinha. De frente aqui pra esse ambiente do bosque. Olha só a quadra. Novinha, muito bacana. Vamos dar a volta aqui pra entrar ali no ambiente de piscina. Pra vocês poderem ver melhor ainda. Você vai estar aqui na piscina com a família. Essa aqui é a piscina principal de adulto, infantil ali e lá também. do lado ali é quadra, então você pode estar vigiando seus pequenos. E ainda assim, piscina aqui, bosque ali e logo depois já a lagoa. Lagoa privativa do condomínio. Muito bacana mesmo essa área. Condomínio muito completo aqui em Praia Seca, Palm Beach. Aqui. E aí ... Aтяpoints. Obrigado.